Há menos de duas semanas do Dia das Mães, pesquisa da Federação do Comércio do Rio Grande do Sul revela forte queda na intenção de consumo dos gaúchos. E para atrair os consumidores, o varejo aposta nas promoções e no apelo sentimental da data. A Daiane está de olho nessa máquina de fazer massa caseira. Para medir esforços para a gente, elas não medem, né? Então eu acho que é uma boa a gente tirar um pouquinho da gente para retribuir ainda mais uma coisa que elas querem muito, né? Como ela, muita gente quer marcar a data com aquele presente tão sonhado pela mãe. Provavelmente seja o que ela esteja precisando. Faz esse esforço? Faço. Pela mãe, faço. Vou dar um bem bonitão para ela. Tipo o quê? Ó, vou dar um aparelho de som, alguma coisa, um celular. Eu vou comprar para ela um perfume. O que ela pediu, eu vou dar o que ela pediu daí. Mas este ano, as lembrancinhas é que devem ditar o consumo. E que não custe muito caro, né? Porque, meu Deus, sem condições, nessa crise que o país está. Segundo uma pesquisa realizada pela Fecomércio, a intenção de consumo das famílias gaúchas apresentou neste mês queda de 34,6% em comparação ao mesmo período de 2015. O índice aponta precaução e pessimismo em relação ao futuro. O desemprego está aumentando, a renda está caindo em termos reais, a inflação está alta, a taxa de juros está alta, quer dizer, o crédito desacelerou, as pessoas têm menos acesso a crédito. Isso são fatores puramente econômicos que afetam a vida das pessoas. E depois a gente tem um outro conjunto de fatores, que é um conjunto que afeta a confiança em geral das pessoas, que tem relação com o que está acontecendo do ponto de vista de governança no país. Mas o comércio já passou por outras crises antes e o Dia das Mães, depois do Natal, é a melhor data de venda do ano. Os lojistas esperam limpar o estoque de produtos mais caros, como eletroeletrônicos, móveis e eletrodomésticos. A ideia da empresa é, como a economia está retraída, o consumo diminuiu bastante, a empresa fazer várias promoções nesse período, que é um segundo mês do ano, que é as vendas, as melhores vendas. E a empresa está colocando à disposição aí, está fazendo condições especiais para suprir o baixo consumo.